Fala galera, eu sou o IwoGoo e no vídeo de hoje mais um episódio especial de SleepyBloxing Galera, hoje nós vamos tentar aí pegar a nova fase, beleza? A Pizza Sky, beleza? Atualizou o jogo, fiz algumas mudanças em algumas coisas e tá muito mais legal porque agora ele tá falando o que você precisa fazer em cada fase, beleza? Então quem não sabia jogar, agora não tem mais desculpa, beleza? Porque agora entra a descrição da fase e como você precisa fazer pra ganhar ela, beleza galera? Então se você quer ver a Pizza Sky aí, assiste esse vídeo até o final, beleza? Quem não for inscrito, já se inscreve no canal e deixa o like aí se você gostou, beleza? Então bora lá, vamos ver aqui, vai começar, ó, The Winner Was Rafa Hadjoo, beleza? Então a galera aqui tá funcionando igual o Fall Guys mesmo, beleza? Que é o Fall Guys Grátis, né galera? É o Fall Guys Grátis, pra quem não conhece, SleepyBlox aí é um jogo que eu fiz inspirado em Fall Guys, beleza? Então basicamente é um Fall Guys aí do... Ai, fomos no Pizza Sky, galera! Aí ó, agora aparece o mapa e o que você precisa fazer tá escrito aqui em inglês no começo, mas depois vai tá em português, tá? A hora que o Roblox traduzir vai tá em português, nossa, beleza, sai na frente, então a gente vai conseguir, certeza que vamos ganhar, ó Beleza, esse mapa aqui, basicamente, é você correr, pular nesses negócios aqui e cada vez indo pra frente Só que você tem que tomar cuidado, porque a galera que vai vindo atrás, ó, os negócios vai caindo e a galera que vai vindo atrás, eles vão caindo também Então você tem que ir rápido aqui, ó, nossa senhora, meus amigos Nossa, eu vou tentar derrubar esse cara, eu vou derrubar ele, eu vou derrubar ele Ah, ele caiu, caiu, tô quase caindo também Nossa senhora, eu vou tentar derrubar ele Nossa, eu quase consegui derrubar ele Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, eu fiquei na frente, tô em primeiro, tô em primeiro Nossa senhora, eu derrubei ele Nossa senhora Ai, tem que pular muito rápido, galera Basicamente, as pizzas, elas duram mais ou menos aí um segundo, mais ou menos, pra cair Então é bem difícil, se vocês não saírem novamente nesse mapa aqui, eu aconselho vocês a esperarem um pouco Porque esse mapa aqui, realmente tá muito difícil Olha lá, ó, vamos ver, vamos ver se ele vai conseguir Vai Enzo, eu confio em você Enzo Vai Enzo, ó, o Enzo tá sozinho, hein Tem ninguém mais, só o Enzo Ah, Enzo, não, o Enzo caiu, galera, caiu Nossa, mano, tá muito divertido esse mapa E agora, galera, também mudei, porque 3 minutos tava ficando muito tempo parado Então agora são 2 minutos só pra completar o mapa, beleza? Eu dei essa mudada aí porque a galera tava pedindo Ó, agora aparece aqui, ó, Big Propeller, que é o nome da fase Chegue ao final, mas cuidado com as hélices gigantes, que são essas hélices aqui Nossa, eu tô dando muita sorte hoje, só tô saindo na frente Bora, 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 bora Ó, o esquema aqui, galera, é você pular bem no cantinho, tá? Nesse Big Propeller, né? Que você vem aqui no cantinho e pula Eu caí, eu não acredito, eu não acredito que eu caí, eu não acredito Eu tô muito triste, eu tô muito triste Ó, agora dá pra você pegar o revive aqui, ó Eu vou usar o revive pra vocês verem como que funciona, ó Eu pago, eu entro de novo no jogo, eu posso jogar Então, eu entrei de novo, eu posso tentar completar essa fase, beleza? Muita gente tava perguntando o que a VIP Pass e a Pro Pass vão fazer A VIP e a Pro Pass, galera, elas vão ter um revive grátis, tá? Então, quem tiver a Game Pass de Pro e de VIP vai poder ter um revive grátis aí Antes do... na hora que você morrer no joguinho, beleza? Eu fiz isso, é mais pra galera que comprar o VIP Pro ter uma vantagemzinha aí, beleza? Então, bora lá que eu vou tentar chegar lá no final Ai, essas pizzas aqui são as partes mais difíceis do jogo Ai, 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 bora, bora, eu vou conseguir, ai, consegui Consegui, beleza, agora eu tenho que tomar cuidado com as hélices gigantes Pera, 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 pulei, beleza, consegui Tá jogando muito esse joguei Quantas vezes eu já ganhei? Ó, eu ganhei a outra, se eu ganhar essa aqui Ganhei, ganhei, ganhei Mas, tô com 127 pontos Ô, louco, eu tô em primeiro Só eu e o Adrian Consegui, nossa, eu vou ganhar, eu vou ganhar do Adrian Eu vou ganhar do Adrian, eu vou ganhar do Adrian Ó, agora tem o leaderboard também, galera Isso aqui é dos wins Ó, o Cameron continua em primeiro Ô, louco, ué, nossa O Cameron tá com 82 vitórias, galera Meus amigos Eu tô com quanto? Nossa, eu já nem tô mais aqui Nossa, eu já nem tô mais no coisa? Não, eu tô com 8 Eu deveria tá, eu deveria tá Deixa eu ver, deixa eu ver Pera, pera, pera Ó, eu deveria tá, vamos ver, vamos ver Aqui, eu tô aqui, eu tô no ranking Eu tô no ranking, eu tô no ranking Aqui, ó, ai, o Googlezinho está no ranking Olha só, olha só Eu estou em, sei lá, 79 Eu tô muito lá embaixo A galera tá muito viciada Olha isso, mano Ele já ganhou 82 vezes, mano O Cameron, ele tá em primeiro Meus amigos Bom, beleza, vamos pra próximo mapa Vamos ver o que que vai ser o nosso próximo mapa Hum, vamos ver qual que vai ser Fallen Parts Reach the top doing parkour Suba até o topo fazendo parkour Algumas peças podem cair Ih, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Vocês gostaram dessa descrição que eu coloquei no jogo? Eu acho que ficou mais legal de entender, né? Por enquanto que ela não tá traduzida Não vai dar pra entender muito bem Mas quando ela tiver traduzida vai ficar muito melhor Nossa, olha o caminho que eu cortei Nossa senhora, eu vou ser o primeiro Eu vou ser o primeiro Nossa, se eu não cair Se eu não cair Nossa, meus amigos Noo Ô, louco Aí eu joguei, joguei o que sei Joguei o que... Ô, louco, o cara tá voando aqui Meus amigos Ô, louco, o primeirão Nossa, a rodada... Não, agora não tem nem como eu desgar de mim Eu fiz 222 pontos em 3 rodadas, galera Meus amigos, que que foi isso, hein? Ó, o Adrian fez 168 Ih, ficou pequeno pra ele Ficou pequeno pra ele Levei essa, levei essa rodada Levei essa rodada Essa rodada é minha Pode ir, vai aparecer aqui, ó Vai aparecer aqui, ó Aí bugouzinho, certeza, certeza Certeza que vai aparecer aí bugouzinho Querem ver? Querem ver? Vamos ver, vamos ver Vamos ver isso Ah, a galera tá fazendo Vamos ver, vamos ver a galera fazendo Vamos ver a galera fazendo Cadê? Ah, o Adrian tá aqui, ó Ele completou Ele completou também Bora, sugir Sugiro, sugiro Q-Page Vai, sugiro Q-Page Eu, eu, eu confio em você, sugiro Q-Page Bora, bora, bora Mano, tá muito engraçado, gente Tá muito engraçado esse jogo Vai, sugiro Q-Page Vai, vai, vai Bora, 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 sugiro Q-Page Ah, ele travou, ele travou, ele travou Vamos ver outro, vamos ver outro que tá jogando aqui Vamos ver se tem outro Quase subiu Opa, opa, ó isso aqui Sem monkey Vai, sem monkey Vai, sem monkey Vai, vai, é só pular ali Boa Nossa, o sem monkey tá tudo lacado, gente Olha isso Que? Como que ele tá conseguindo voar desse jeito? Olha isso Bora, boa, boa Pula, pula, pula pro outro lado Boa, boa, boa Agora pula do outro lado Boa, agora só clica Boa Sem monkey conseguiu também Tá achando que não Tá achando que não? A galera aqui é pro player Pro player Bora, bora, bora Vamos ver Falta 9 segundos Vamos ver qual que vai ser o nosso último mapa aí Pra gente conseguir Vamos ver qual que vai ser o último mapa Eu acho que vai ser o The Goal Vai ser o The Goal Certeza The winner was Ai, bugãozinho Ganhei 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 GG GG Bora, bora, bora 10 segundos pro próximo round Vamos ver qual que vai ser Round start in 3 seconds Já devia tá traduzido essas coisas aqui, né? Nossa, eles não traduzem Ah, não Foi o Big Propeller de novo Eu queria The Goal The Goal é o pior mapa de todos, galera É o mais difícil, beleza? Bora, bora Vamos lá Do Big Propeller Vamos Já sabe, né? Já sabe Tem que vir correndo pelo canto aqui, ó Opa, já passei o Arthur Já tô em primeiro Já tô em primeiro É só eu não cair Que vai dar GG Vai, vai, gira Gira mais uma Ai, nossa Quase, quase Quase eu caí Quase eu caí Bora, 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 bora Bora que eu vou conseguir Bora que eu vou conseguir Agora Boa Tô em primeiro Tô em primeiro Nossa, ninguém vai me passar Bora, bora que a gente vai conseguir, galera Bora, bora, bora Nossa Logo em primeiro A gente vai conseguir Vamos ver quem tá vindo Vamos ver Vou esperar alguém Vou esperar alguém Vou esperar alguém Não, não, não Vou esperar aqui não Vou esperar mais lá na frente Vou esperar mais lá na frente Se eu esperar aqui ele vai me passar Eu vou tentar derrubar ele aqui Será que eu consigo derrubar ele aqui? Será que eu consigo derrubar ele? Ele caiu? Ele caiu? Ai Nossa Eu quase caí Eu quase caí Eu ia tentar derrubar ele Nossa, ele tá vindo Ele tá vindo Ai, corre, corre, corre Vou pular aqui Quem que é? Quem que é? Eu não sei Eu não sei Ai Ai, boa, 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 boa Vai, vai Ih, ele caiu, ele caiu Só sou eu Vamos ver, vamos ver se alguém vai ganhar Ó, tá vindo um menino ali Tá vindo um menino ali Eu vou expectar ele Eu vou expectar ele Ele caiu? Ele caiu? Eu não acredito Ele caiu logo ali no começo Só tá eu vivo Só tem eu vivo e o único a conseguir Meus amigos Não, eu tô muito bom Tô muito bonzinho Nossa Eu tô GG, GG Galera Me digam aí nos comentários Se vocês estão achando as fases muito difíceis Ou tá fácil, beleza? Diga aí se vocês estão achando fácil Ou pra eu colocar fases mais fáceis Ou pra eu colocar fases mais difíceis, beleza? Diga aí nos comentários Porque aí assim eu posso conseguir fazer as fases Se tiver muito difícil Eu faço fases mais fáceis Pra elas também aparecerem Eu sei que a The Goal é a pior de todas É a mais difícil Todo mundo fala que ela é a pior de todas Mas a Fallen Parts tá fácil A Fallen Parts tá fácil Porque ela, ela, você não morre, né? E olha aqui de novo Pizza Sky, vai Vamos mais uma vez no Pizza Sky Só pra eu ganhar Tomara que eu saia na frente Se eu sair na frente é GG Se eu sair na frente é GG Sai, ó Sai na segunda, na segunda fileira aqui Vai dar Vai, dois Um Bora, 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 bora Opa, já passei Tô em segundo, tô em segundo Beleza R Mythic Nossa Pulei Nossa A galera tá vindo Olha a galera vindo Nossa Nossa Vai cair Nossa Nossa Tem um me seguindo Tem um me seguindo Nossa Tem um me seguindo Não, ele vai me derrubar Não, sai daqui Nossa Senhora Vai, meus amigos Corre Corre, corre, corre Ai Nossa Ele tá quase caindo Nossa Eu e ele Nossa Ele conseguiu Ele conseguiu Eu não posso parar Eu não posso parar Que isso aí ele vai me derrubar Nossa Corre, 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 corre Vai Nossa Esse Pizz Sky tá muito divertido Galera GG GG E ele conseguiu também Ô louco Ele também conseguiu Meus amigos Ele me seguiu e conseguiu Beleza Galera Me digam aí nos comentários Então o que vocês estão achando das fases Se vocês preferem fases mais fáceis Fases mais difíceis Beleza Se vocês estão gostando dos vídeos de Sleep Blocks aqui no canal Não esquece de deixar o like Que é muito importante Pra eu continuar trazendo vídeos de Sleep Blocks aqui pra vocês Beleza Vamos tentar bater a meta aí De dois mil likes nesse vídeo Beleza galera Então se você assistiu esse vídeo até aqui E já deixou seu like Aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos Vai lá assistir que eles estão bem legais É isso Muito obrigado Um beijo E tchau Falou